E aí pessoal, bom domingo para todos, bom dia, bom domingo a todos. Vocês já viram propaganda do frango da Seara de Padaria, ó, tempero tradicional, suculento, macio, do freezer ao forno. Olha aqui, ele vem assim amarradinho aqui, é pequenininho, gente, é de um, ele vem dentro dessa redinha aqui, R$ 17,90 o quilo, tem 1,424 gramas, R$ 25,00, ó. E daí leva direto ao forno para assar, ó, vamos ver como que fica. Eu vou dar uma pré-cozida em umas batatas, cortar em rodelas, grande, e depois eu vou pôr aqui. Se eu pôr agora, vai queimar a batata, né, o frango tá congelado. Eu tirei, tem mais ou menos uma hora, uma hora e meia que eu tirei do congelador. Ó, tá bem congelado. Vamos levar, vou ver quanto tempo gasta aqui. Vou ler aqui as instruções para ver quanto tempo gasta para assar. E é isso, gente, vamos ver como fica esse frango de padaria aí. Até daqui a pouco. Aqui, pessoal, fala uma hora e 45 minutos, ó. Ah, tem que enrolar no papel alumínio, ó. Eu vou enrolar ele no papel alumínio. Depois de... Retire para deixar dourar. Eu vou enrolar no papel alumínio. Lembrando, gente, ó. Sempre que você vai passar papel alumínio, alguma coisa para assar, aqui tem essa parte fosso. Então, e essa aqui, a brilhosa? A brilhosa vai para dentro do... Do que você vai assar. Está pronto, gente. Eu enrolei todinho no frango, ó. E agora, vamos levar lá. Fala uma hora e 20 minutos, acho que é isso, né? Uma hora e 45 minutos. Mas 20 minutos antes, a gente tira o papel para deixar dourar ele. E aqui ficou finalizado. Olha, vai ficando esse caldo aí, vai soltando. E eu coloquei essas batatas. Aqui, coloquei três batatas. Uma grande e duas média. E é isso, ó. Pessoal, eu experimentei um pedacinho aí, ó. Super macio, tá? Ó. Bem macio. Saboroso. Tem gosto de ervas. Está vendo isso aqui? Isso aqui são ervas. Dá um sabor bem gostoso no frango. Então, aprovado o frango de padaria aí. Se inscreve no meu canal, dá joinha se gostaram. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.